Hoje não vou mais partir Você voltou de vez De mala cuia E um presente A promessa de continuar A fazer da minha vida Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda De chita filó Hoje não vou mais partir Você voltou de vez De mala cuia E um presente A promessa de continuar A fazer da minha vida Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda De chita filó Procau dourado Procau dourado Procau dourado Procau dourado E visto que você virou meu regalo Te chamo com amor, meu carinho Meu coentro liquidificado Confeito com sabor Concentrado Sambinha, petal, valvulado Sambinha, petal, valvulado Troca o dourado 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 Amém.